Ah, 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 ah ... Sex, 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 sex com as pirãs Elas gostam de peru, elas gostam de maconha É Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou foder na onda da maconha Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou foder na onda da maconha Dá uma sentada piranha que eu te pego com vontade Hoje tu tá com o RD, fica suave, naná Doidaraço de maconha, de lança e de balinha Nós taca, 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 sem camisinha Nós taca, 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 sem camisinha Doidaraço de maconha, de lança e de balinha Nós taca, 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 sem camisinha Hoje não é seu dia, é o dia da sua colega É tiga, é tiga na manteiga, ô novinha Não se apega É tiga, é tiga na manteiga, ô novinha Hoje não é seu dia, é o dia da sua colega É tiga, é tiga na manteiga, ô novinha Não se apega, é tiga na manteiga, ô novinha Não se apega, é tiga na manteiga, ô novinha Oh, 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 oh